A Amazon entrou na guerra dos smartphones. O gigante norte-americano do comércio eletrónico apresentou o novo telemóvel Fire na linha das tablets com o mesmo nome. O telefone inclui uma tecnologia que permite fotografar um objeto ou reconhecer uma música ou filme e comprar imediatamente o produto através da plataforma. A tecnologia batizada Firefly está aberta aos criadores externos para que possam desenvolver aplicações para este telefone. O ecrã permite mostrar imagens a três dimensões. A Amazon entra assim num mercado dominado pela guerra entre o iPhone, da Apple e a linha Galaxy da Samsung, que usa o sistema operativo Android. O telefone para já está à venda nos Estados Unidos a cerca de 650 dólares.